Bem-vindos a mais um podcast da Lespe. Hoje a gente vai conhecer melhor o trabalho do Instituto de Zootecnia, que é um órgão, um instituto vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. E eu recebo justamente o diretor do Instituto, Enilson Geraldo Ribeiro. Obrigada por participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, Nani, pelo convite, por estar aqui com vocês. Bom, Enilson, eu já peço para você explicar um pouquinho para a gente qual que é o objetivo do Instituto, quais são as atividades que vocês conduzem por lá. O Instituto é um Instituto de Pesquisas de Pecuária, Pecuária de Produção, literalmente falando, né? A gente trabalha com a parte de bovinos, tanto de leite quanto de coste, parte de bubalinos, que é no Vale do Ribeira. A gente trabalha com suínos, aves e também ovinos. E onde que vocês estão localizados mesmo? Porque não é aqui na grande São Paulo, não é aqui na capital, né? É, não. A sede do Instituto é em Nova Dessa, região de Campinas. E nós temos unidades também em Ribeirão Preto, Sertãozinho, Rio Preto, Piracicaba e no Vale do Ribeira, em Registro. Bom, para que as pessoas que acompanham a gente consigam entender na prática, né? Quais que são os efeitos do que vocês fazem lá? Onde que a gente consegue ver isso? Na mesa, no mercado? Onde que estão os resultados dos trabalhos do Instituto? A gente tem várias frentes de trabalho, no caso de bovinos de corte, a gente tem um trabalho já bastante consolidado, que é de melhoramento genético de Nelore e de Caracu. Então a gente leva para o mercado todo ano em torno de 100 touros com melhoramento genético, de touros provados com seleção e tal, para ganho de peso principalmente, com eficiência alimentar também. São aqueles animais que comem menos para ganhar o mesmo tanto de peso. A gente também faz um trabalho grande com recuperação de dejetos, principalmente de suínos, dejetos ambiental. Em Nova Dessa, a gente tem um trabalho com qualidade de ovo, sanidade de ovo, qualidade de ovo. E agora a gente está entrando na linha de, a gente chama de pureza genética. O que é isso? É a gente identificar, por exemplo, no leite de búfala, que entra no mercado, o leite de búfala. A gente consegue verificar até 0,1% a presença do leite de vaca. Porque tem muita gente, como o leite de búfala tem um valor maior, acaba misturando o leite de vaca no leite de búfala. Então a gente consegue identificar, não só no leite, em todos os produtos de búfala. Tanto queijo, a maçarela, a burrata, todos eles a gente consegue detectar. E a gente consegue também fazer isso no leite de ovelha e no leite de cabra. E a gente tem feito um trabalho muito grande com essa pegada para os laticínios, que é do leite A2A2, que é um leite diferenciado, que está hoje no mercado, que é um leite que não tem a proteína, que causa alergia. Na verdade, ele é um leite que tem uma digestão melhor. Então hoje já tem vários produtores, vários laticínios que já colocam isso no mercado. E o Iuzê é a identificação da pureza desse leite. É um leite que tem dois tipos de genes, é o gene A2A2, por isso que ele chama... E o gene A2A1, e esse A1 que é o causador da alergia. Então o leite A2A2 não pode ter esse gene, então a gente consegue fazer essa identificação. Tem um trabalho muito grande com bubalinos também, no Vale do Ribeira, tentando melhorar a eficiência do búfalo, a produção, as formas de manejo para que o búfalo produza mais. Então isso aí é um apanhado geral. E hoje a gente tem trabalhado muito com a questão ambiental, com a questão de... Tanto nos suínos, tanto nas aves, que no caso das aves, o nosso objetivo hoje é tirar a galinha da gaiola, levar a galinha para o chão. A gente acha que isso é uma coisa muito simples, que ela está lá na gaiola simplesmente por estar, não é. O principal motivo da galinha estar na gaiola é a higiene, é a qualidade do ovo e é o tempo de prateleira do ovo. E para tirar da gaiola a gente tem que fazer todo um trabalho reverso, sabe? Tudo que foi feito para levar a galinha para... Então hoje a gente tem... Então tem que ver aditivos que usam qual o melhor cama, qual o melhor ninho, qual o espaço que a galinha precisa. para pensar também, além do bem-estar do animal, a qualidade do produto, que é a qualidade do ovo, que é o que vai para a mesa do consumidor. Então a gente tem feito esse trabalho. E outra coisa na parte ambiental é a diminuição dos gases de efeito estufa. A gente tem que trabalhar muito com isso, que é uma exigência de mercado. Aí a gente já pensa mais no mercado exterior, apesar de existir uma cobrança muito grande nossa, do brasileiro mesmo, tem cobrado muito isso. Mas é uma cobrança... Futura vai ser moeda de venda. Então os países, principalmente da União Europeia, vão cobrar que a produção seja sustentável. Então é mais ou menos isso que a gente... É de uma forma talvez meio indireta, mas chega. Com certeza chega na mesa do consumidor. Não, chega bastante. Porque você falou do ovo, é um trabalho que é quase... Não é nem indireto, é muito direto mesmo. De estar lá nas fazendas e entender como é que pode não só garantir... Você falou dessa questão das galinhas. Elas estão em gaiolas, não é por estar em gaiola, mas para garantir a qualidade... Não a qualidade, mas a higiene do que está chegando na mesa. Acaba sendo qualidade mesmo. É qualidade também. Higiene é uma qualidade. E também, na verdade, fazendo esse trabalho oposto, ainda é um produto que vocês têm um trabalho direto que está na mesa do consumidor. Bom, você falou um pouquinho dessa questão de sustentabilidade, que também tem sido uma frente muito grande do Instituto. E faz cerca de um ano que o Instituto estabeleceu uma fazenda modelo, justamente pesquisa essa parte da redução de emissão de gases do efeito estuco. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa fazenda. A fazenda ainda está sendo montada. A gente já montou um laboratório, está começando a outros laboratórios, mas já está estruturando. Qual é a ideia da fazenda? É porque a gente fica estudando coisas pontuais. Um estuda quanto o boi emite de metano, quanto a vaca de leite emite de metano, quanto a floresta sequestra. Não, a ideia dessa fazenda é olhar o sistema como um todo. Entendi. Entendeu? É avaliar quais as melhores práticas de manejo você tem para que você emita menos metano ou que você aumente a captura de metano. Captura, na verdade, não só do metano, gases do efeito estuco. Qual a melhor direta? Qual a melhor pastagem? Qual a melhor integração lavoura-pecuária? Qual a melhor árvore que vai conviver? Então, a ideia da fazenda é essa. A gente iniciou agora em fevereiro, ainda é um embrião, ainda porque a fazenda está... Demora, né? A gente fala aí de um ano, mas é um tempo muito pouco. Era uma fazenda que era pastagem e boi. Pastagem degradada e boi. Então, era uma fazenda tudo ao contrário do que a gente espera ter. Mas foi bom que a gente tem um marco zero para a gente ver ao longo dos anos o quanto... Então, o ano passado a gente já entrou com plantio de soja, esse ano a gente já vai tirar a soja, já vai entrar com os pastos, já vai fazer a integração lavoura-pecuária, já está fazendo as... Lá já tem um confinamento pronto, a gente vai fazer mais outro confinamento para avaliar tudo isso, inclusive o confinamento. O boi que come em confinamento, ele emite menos metano que está na pastagem? Isso nós vamos ver. Isso nós vamos avaliar. Teoricamente, sim. Se a dieta for bem balanceada. Se o boi estiver comendo o que ele precisa, tudo na quantidade certa, é igual a gente. Quem quer ganhar peso tem uma dieta, quem quer perder peso tem outra dieta. Boi é a mesma coisa. Normalmente, se a dieta estiver bem balanceada ou tiver alguns produtos redutores da emissão de metano, alguns aditivos, ele emite menos. Porém, ele tem um esterco. Ele tem a matéria orgânica dos dejetos. Ele também emite asas de efeito estufa. Então, como que é a compensação disso? Então, a ideia da fazenda é você ter os diferentes sistemas de manejo, sistemas de criação, e ver como que a gente consegue controlar, diminuir. Está num futuro muito próximo. A certificação de fazendas sustentáveis, talvez isso também vai ser uma moeda, aquela fazenda que tem, igual tem o selo da carne orgânica, o selo do produto orgânico, a gente ter uma certificadora que certifique que aquela fazenda é sustentável. E para a fazenda ser sustentável, aí entra várias outras coisas, não só a diminuição de efeitos dos gases estufas, mas a sustentabilidade pega três pilares básicos, que é ser econômica, se não for econômica, nada se sustenta, ser ambientalmente correta e ser socialmente justa. Porque aí, quando eu falo socialmente justa, a gente pensa também no trabalhador. Ela vai ser justa quando o trabalhador tiver bem-estar para trabalhar, tiver condições de bem-estar para trabalhar, quando o trabalhador tiver a remuneração correta, tanto de valores quanto na parte jurídica, ele ser registrado, ele ter direito a férias, ele ter direito ao descanso, tudo isso. E o produto ser barato, para que todos tenham acesso ao produto, que a sustentabilidade também, segurança alimentar não pode ficar longe dela, a pessoa tem que ter o alimento e a pessoa tem que ter acesso a ele. Então, o propósito dessa fazenda é olhar tudo isso. E o que eu falo, como eu citei o selo, na hora que tiver um selo, e está sendo trabalhado para isso aqui no estado de São Paulo, tem um grupo de trabalho falando sobre isso, discutindo isso, eu faço parte do grupo, que esse selo vai ser uma moeda de troca. Vai chegar com mercados que vão falar assim, tem um selo de sustentabilidade, eu compro. Ou o laticínio, tem um selo, a sua fazenda é sustentável, eu compro a carne. Vai chegar lá na gôndola do supermercado, carne produzida em uma fazenda com sustentabilidade. Você pode agregar valor nisso. Tem pessoas que podem, vão pagar mais por isso. Não, eu acho que agora me veio na cabeça justamente aquele exemplo que a gente falava antes do ovo. Hoje em dia, você vai lá nas gôndolas que tem os ovos, eles têm lá ovo de galinha fora de gaiola. E isso acaba sendo ali um atrativo para o consumidor. Ele prefere de fato comprar aquele ovo ali que teve, que prezou pelo bem-estar animal, do que comprar um outro ovo, porque ele não tem essa certeza. Então, na verdade, o selo de uma fazenda deve até substituir, não substituir, mas servir como essa certificação, não essa certificação, mas esse chamariz, de certa forma. Que aí a pessoa vai ter um pouco mais de segurança do que ela está consumindo, do que ela está comprando. Essa consciência ambiental tem sido despertada principalmente nas novas gerações. com certeza. O termo galinhas felizes... Galinhas felizes, é isso mesmo. É o melhor em caixa. E assim, as pessoas querem mesmo as galinhas felizes. E assim, tem duas coisas que envolvem não abate. Eu ouvi o leite. É verdade. Eu ouvi o leite. Mas o bem-estar desses animais é primordial. Bom, para a gente começar do começo, mesmo aqui na metade da nossa entrevista, eu queria entender, dentro da pecuária, que é a sua área de expertise que a gente está falando aqui, que tem relação ao Instituto de Zotecnia. Qual que é, de fato, o maior causador dessa emissão dos gases? É, de fato, a produção de metano do gado? É. Dentro da agricultura, o bovino ocupa um papel importante. Não é o principal emissor de metano. Metano, o bovino, é uma coisa natural da digestão dele. Na verdade, é um resíduo da digestão. Porque o bovino, ele é diferenciado dos outros mamíferos. Primeiro que ele possui quatro estômagos. Sendo que um estômago é uma câmara de fermentação. Então, imagina... Que é o rumen. E o que acontece dentro do rumen? Quando entram os alimentos lá, a bactéria vai pegar as fontes de carbono, que são normalmente as forrageiras, ou os grãos, que é amido e carboidrato estrutural, que são as folhas e tal, e vai pegar o nitrogênio das proteínas. No entanto, o ruminante, você consegue fornecer proteína nele de fontes sintéticas, como a ureia, que ela interessa lá só o nitrogênio para ter o crescimento dela. Ela vai formando o esqueleto dela, o corpo dela, o alimento dela. É isso. E quando ela quebra o carboidrato em pedaços melhores, para ela sintetizar a proteína dela, a cadeia dela, o crescimento dela, sobra carbono na forma de metano. Então, esse metano, o animal, ele erupita para a atmosfera, que é o que os outros chamam arroto do boi. Na verdade, o boi não arrota. Ah, não pode ser chamado de arroto? Não é um arroto igual o nosso arroto normal. Mas é uma forma, ele é o arroto do boi. Ele elimina, parte pelo nariz, parte pela boca. No momento, na própria respiração dele, que esse gás forma dentro dele e ele sai. Porque por pressão, ele sai para a atmosfera. Então, o que a gente trabalha para atender a saída é tentar diminuir. Agora, a gente colocar uma máscara, falar assim, não, isso é mentira. Não, não é. Não, é. O boi emite metano e vai emitir até o fim da sua vida. A não ser que a gente torne ele um monogástrico que o que der para ele vai passar direto pelo rumo e não vai ser fermentado e vai ser digerido nos outros compartimentos do estômago dele. Mas ele emite. Mas, assim, o que a gente fala aqui não é tanto enquanto os outros comentam. se tem um trabalho nos Estados Unidos que mede todos os emissores de gases de efeito estufa, a agricultura está em 4% dos gases emitidos nos Estados Unidos de efeito estufa. 4%. Desse 4%, o bovino talvez emite 30%, 40%. Nossa, é. Então, se você for olhar a emissão total, vai dar 1%, 1,2%. É. Mas existe a emissão. E se existe uma cobrança, a gente tem que preocupar em reduzir essa emissão. E essa fazenda, uma das propostas dessa fazenda de Rio Preto é realmente ver quanto emite. Na verdade, a gente ainda não tem uma quantificação exata. Exata, exata. É porque é muito difícil de medir. Sim. Primeiro, é complexa. Tem várias metodologias para medir, mas todas elas têm alguma coisa ainda a ser acertada, vamos assim dizer. E quando você vai fazer o balanço de uma propriedade, as nossas tabelas, as nossas equações são todas em clima temperado. e a nossa situação é muito diferente. É. É muito diferente. A gente tem temperatura, tem dias grandes, tem forragens totalmente diferentes, com crescimento totalmente diferente, com fixação de carbono totalmente diferente. Então, uma das propostas dessa fazenda é a gente criar essas equações, realmente ver quanto tem disso. Quanto que a gente realmente, quanto que a pastagem capta carbono da atmosfera, quanto é essa captura e quanto que o boi realmente emite nas nossas condições. Então, isso é o que a gente tem que fazer. E na agricultura, todos os produtos da agricultura também têm emissão de carbono. Tem uns que têm, na parte, por exemplo, o arroz, tem uma grande emissão de metano, pelas condições que ele é cultivado em áreas alagadas e áreas que entram em decomposição muito rápido, então ele tem uma emissão muito grande. E a gente não pode esquecer das máquinas. Era isso que eu ia entrar mesmo, porque quando a gente fala, pelo menos eu que não tenho essa experiência no agronegócio, quando eu penso em uma produção, eu sempre penso que para mim a máquina é a que mais produz. É a que mais produz. Então, quanto mais você usa a máquina, quanto mais tecnificada, a chance de você estar emitindo mais carbono é grande. Agora, quando você tem muito tecnificado, então o tecnificado é ruim? Não, não é. Porque quando você faz a conta, é o contrário. Tanto de gás de efeito estufa é emitido por quilo de alimento produzido. Aí, se você é tecnificado, você produz muito, então você dilui esse fator. Um dos grandes que as pessoas têm uma visão errônea de sustentabilidade, vamos dizer assim, é da intensificação. As pessoas acham que quanto mais intensificado, mais você é polidor. Não, não é. Quanto mais intensificado, a chance de você ser menos polidor é muito maior. Porque tem dois fatores aí. Primeiro, é a alta produção num pedaço muito pequeno, o que diminui a necessidade de desmatamento. Então, se eu produzo, vamos dizer, vamos partir para o boi. Hoje, a média brasileira de quantidade de animal por área, a gente usa o hectare, 10 mil por quadrado. A média brasileira é 1 a 2 animal por hectare. Em um sistema tecnificado, tem gente conseguindo até 8, 10 animais por hectare. Entendeu? Então, você intensificou, olha quantos quilos de carne você está produzindo por hectare e quantos quilos com um boi por hectare e olha quantos quilos de carne você está produzindo por hectare com 10 bois por hectare. Então, você vai tratar de 10 vezes mais pessoas, vamos assim dizer, sem precisar de desmatar, sem precisar de aumentar a área de desmatamento. Então, isso é uma coisa boa para a sustentabilidade. Você pensando assim, outra coisa você diminui a idade de abate. Numa pecuária dessa que é um boi por hectare, dois bois por hectare, o boi leva 4 anos para ser abatido. Demora 4 anos para ser abatido. Numa tecnificada é 2 anos. Então, é 2 anos a menos daquele animal estar emitindo metano. E outra coisa, é 2 anos que você vai criar outro boi no lugar dele. Ele saiu... É, produzir o dobro, a gente pode dizer dessa forma. Produzir o dobro. Você falou também da questão do melhoramento genético, também é uma forma de atacar esse problema da produção de metano. O melhoramento genético entra em quase todas as situações. Você trazendo um animal mais produtivo. e o animal mais produtivo é economicamente melhor, vamos dizer assim, e também diminuir. Você consegue ter mais animais para o espaço, o animal chega na idade de abaixo mais cedo, ou se você vai bater mais, produz mais carne, então precisa de ter menos animal. Melhoramento genético entra perfeitamente nisso também. Bom, e a gente fala também muito sobre o biogás, o que é o biogás? O biogás, na verdade, ele é oriundo da decomposição, é um trabalho feito por bactérias, da decomposição principalmente dos dejetos para a produção do gás, no caso é denominado biogás. e o biogás ele pode ser usado tanto como forma de gás para queima, para queima em fogão, no uso geral de gás, para substituir de fato o gás que a gente usa hoje. E pode também ser utilizado no maquinário. como você a mesma adequação que você faz nos veículos por você colocar o veículo para gás natural você faz para colocar biogás. E, por exemplo, uma propriedade que tem animais, que tem os dejetos para a produção do biogás ela pode ter a frota dela com isso. Entendeu? Então, como que isso é feito? É uma câmera? Você faz uma câmera? Hoje, as principais câmeras no passado era de alvenaria e tudo. São lonas, é um saco, vamos dizer assim, grosseiramente falando, é um saco onde você coloca lá dentro a parte líquida dos dejetos e planta as leveduras, planta as bactérias fermentativas. Então, elas vão fermentar a parte orgânica daquilo ali, a matéria orgânica dos dejetos e isso vai ser capturado tem todo o material, o maquinário para isso, vai ser captado e já é captado, não precisa fazer tratamento nenhum, já é captado na forma de gás. Então, é uma estrutura até relativamente barata de se estabelecer. a do biogás. No nosso caso, lá no Izeia, a gente não parou no biogás. A gente tem uma unidade lá em tanquinho que o principal projeto é devolver a água limpa para a natureza. A água que é usada para lavar esses dejetos. Então, a água sai do biogás, ela vai para um tratamento. Então, ela pode ser usada como água de reuso. Então, é uma água que já pode ser usada. E além disso, a gente ainda tem o lodo que sai da separação do tratamento dessa água. Então, é um lodo riquíssimo em nutrientes que a gente vem testando para usar principalmente para a floricultura. A gente ainda não tem trabalho para ter segurança para usar em hortaliças. Ah, sim, que aí a preocupação é maior por ingerir. É, por ingestão. Mas, por exemplo, em floricultura alguns trabalhos que já foram feitos vai muito bem. Além de tudo, a gente ainda tem a parte sólida que vira adubo, que vira adubo orgânico, a composição. Então, a gente consegue do dejeto que é uma fonte de produção de gases de efeito estufa se não for tratada ou se for tratado mesmo sendo tratada da forma certa ainda produz um pouco de gás. A gente tira essa produção dos gases de efeito estufa, devolve água pela natureza, ainda tem para o produtor uma segunda fonte de renda que é o tanto os compostos, o adubo orgânico quanto o adubo, esse lodo que a gente fala que é praticamente um adubo químico. Tão rico que ele é em minerais, ele não tem a parte orgânica. Bom, e voltando para um outro assunto até que a gente comentou no início e que tem a ver muito com o trabalho que vocês fazem que é em relação ao bem-estar animal. Você falou dessas pesquisas para que as galinhas, para que tenha essa prática de galinhas fora das gaiolas. O que mais vocês têm de estudo? Qual que se entende já de bem-estar animal? A gente já tem trabalhos bastante, há bastante tempo com bem-estar animal. Primeiramente, o que eu vou dizer, bem-estar animal parte de respeito pelos animais. entendeu? Se você tem respeito pelo animal, independente do qual vai ser o fim dele, ele tem que ser respeitado até o fim dele. Então, o bem-estar animal, ele começa por aí. Se o produtor não tiver na mentalidade dele de respeitar o animal, é a mesma coisa de respeito entre mim e você. Se eu não te respeitar, não vai combinar, não vai dar certo. E o animal precisa de respeito. Então, o bem-estar começa por aí. Pelo trato com ele. Entendeu? Então, a gente tem feito uns trabalhos bastante interessantes que influenciam até no ganho de peso, no desenvolvimento. A gente tem um trabalho simples que deu um resultado enorme lá em Ribeirão Preto das pessoas coçarem as bezerrinhas. Que coisa! Fazer o afago mesmo nas bezerrinhas. Fazer aquele carinho e se dá um resultado enorme. Ter a interação entre o ser humano e o animal com respeito, com carinho. E isso aconteceu também em vacas leiteiras. Tem uma raça que é a raça girleiteira, que é uma raça mais arredia, sabe? Mais assustada, não é tão amigável assim. Fez um trabalho com elas também na sala de ordem. Foram super tranquilas na sala de ordem. Super tranquilo. E os maus-tratos, né? Os maus-tratos é inaceitável. Aí o mal-trato, a gente tem que treinar os nossos trabalhadores. Isso é uma coisa que a gente vem conversando lá dentro do Izequia, que a gente tem tentado. Algumas burocracias a gente ainda não conseguiu. É montar uma escola de treinamento do peão ou do retireiro. E pegando bem nessa parte de bem-estar. Realmente, isso é primordial. Você pode ter a mentalidade de bem-estar, mas se quem realmente trabalha com a vaga... Quem está ali na ponta não tem essa mentalidade, ou não tem até essa instrução, esse conhecimento, né? E a outra coisa é instalações. Instalações que realmente promovam o bem-estar. Uma coisa que o produtor ignora muito e que é importantíssimo. Árvore. Árvore na pastagem. Lugar de descanso com a árvore e a água. É importantíssimo. Hoje, a gente tem alguns sistemas eletrônicos que a gente chama de zootecnia de precisão, que a gente está começando a mensurar consumo de água realmente. Vai começar a mensurar no pasto e tal. Água é importantíssima, água de qualidade. Não é porque é animal que ele tem que tomar água da poça, da enxorrada, da chuva. Ou a água do riachim que passa dentro de uma cidade. Não é. O animal merece respeito. é que a água seja limpa e que não falte. E sombra, aí sombra... Também já é autoexplicativa, né? Não, e assim, quando você conversa com os mais antigos, fala assim, por exemplo, Nelore é uma raça totalmente adaptada ao calor. Eles falam, Nelore não precisa de sombra, Nelore não sente calor. Aí você vai numa pastagem que tem uma árvore... Está todo mundo lá embaixo. Está todo mundo lá embaixo. Entendi. Não precisa, né? Na verdade, a gente vê que na prática é outra coisa. E isso reflete muito na produção. O calor mesmo. O animal não come. Ele deixa de pastar porque ele tem que estar na sombra. Entendeu? Tem problemas reprodutivos. O animal... Por exemplo, o gado holandês que é do clima frio, a vaca pode estar prenha. Ela pode estar grávida, vamos assim dizer, né? Se ela pega uma onda de calor igual essa que a gente está pegando e ela não tem locais para ela se refugiar do calor, ou tenha locais que realmente seja fresco, ou seja... Ela reabsolve o feio. Então, você passa o ultrassom na vaga com 30 dias, ela deu prenha. Quando você passa com 60 dias, ela some, o bezerro some. Nossa! O bezerro some. E isso acontece. E o caso das galinhas é... Hoje, talvez, da gente em relação ao bem-estar é o nosso foco maior. não é que a gente esqueceu os outros, sabe? Mas quando tem essa demanda realmente da galinha sair da gaiola, então a gente tem focado bastante nisso, as técnicas que a gente tem que ter realmente para tirar, não só galinha, codorna também. As pessoas esquecem da codorna. É, ovo de codorna tem sempre em quilo, né? O ovo de codorna. Porque as codornas também vão ter que sair da gaiola, né? Bom, início ano passado a gente teve até um caso, né? De um homem que recebeu um transplante de coração de porco e o Instituto de Zootecnia tem se debruçado sobre essa questão de transplante usando órgãos de porcos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse assunto. Por que que usar especificamente os órgãos de porcos tem sido aí uma forma que a gente está vendo para no futuro ter esses transplantes de órgãos ou, enfim, como eu falei ano passado a gente teve um caso ou para já no presente ter o transplante de órgãos aí salvando vida de humanos? É, isso para a gente é uma novidade, é uma coisa muito nova, a gente está igual vocês. Entendendo. Entendendo. Na verdade, é uma parceria que a gente acertou com a USP, assinou com a USP e com uma empresa que chama Xeno Brasil. eles têm, o projeto é deles, tá? Então, o que que acontece com o transplante? Tem se tentado o transplante de suínos para humanos há vários anos, tá? E por que o suíno? Porque o suíno é o que tem os órgãos mais parecidos, é o que tem a fisiologia mais parecida com o do humano, tá? E que tem os órgãos mais parecidos com o humano, até em questão de peso, ele tem o mesmo peso, então os órgãos normalmente é o mesmo tamanho e são muito semelhantes, a gente tem muita semelhança, tá? No entretanto, há uma rejeição muito grande, por incrível que pareça, e foi descoberta por pesquisadores o açúcar existe no mapa genético dos suínos, um açúcar na composição desses órgãos, um açúcar que o ser humano não aceita. Ah, é o que está causando a rejeição. Então, foi descoberto que esse açúcar modificaram geneticamente os suínos e tirou esse açúcar do mapa genético dele. Então, aí é isso o projeto da USP, vão vir trabalhar com a gente com esses animais geneticamente modificados. Modificou o animal, clonou, agora está começando a reprodução. Então, vocês estão entrando até com essa parte da genética que já é uma expertise do Instituto. É, o que aconteceu é justamente isso. A USP tem a parte médica, só que eles não têm a expertise da zootecnia e não têm as instalações e a gente tem as instalações. Então, o doutor chama-se o Ano Raia, que é o médico responsável, chamou a gente para conversa, falou assim, a gente, eu preciso disso, 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 eu preciso de criar esses porcos, esses porcos, ter condições de a gente fazer o transplante, ter sanidade, fazer o transplante. Esses porcos têm que ser saudáveis, esse porco não pode ter contato, como ele é geneticamente modificado, a gente não sabe como que ele vai responder, por exemplo, aos vírus ambientais. Não pode ter contato com outro porco, a gente não sabe o que é esse outro porco. É igual a gente com o índio. Ele tem um açúcar, menos, ele tem uma modificação, a gente não sabe como que é a resistência dele. Então, a expertise nossa nesse projeto é criar o suíno, depois, futuramente, aí a gente vai entrar com os nossos projetos para estudar realmente esse suíno e existem outras possibilidades também, porque o ser humano, algumas pessoas, e não é, eu não sei o número, mas não é uma parte muito pequena da população, tem alergia à carne suíno. Então, talvez, seja esse açúcar, a gente não sabe, então, é uma outra linha que a gente vai pegar, estudar esse suíno. Então, nosso propósito é estudar o suíno. O transplante, a gente deixou por conta dos... Para ele ficar para a USP, essa é a parte da USP. A gente vai entregar para eles o suíno, vamos assim dizer. Esses suíno ainda não estão com a gente, a gente está reformando, vai ter que fazer um laboratório, que é a mesma unidade do tratamento de dejetos. A gente vai unir as duas coisas, mas está em reforma, ela está em reforma geral. Até a Mariana falou de visitar, estava assim, não, calma. Espera, que a gente já estamos ainda estabelecendo, depois a gente recebe o estudo de alésp lá. Mas é uma coisa muito nova com a zootecnia. Eu acho que é um novo caminho para a gente... Na verdade, tem um termo novo que as pessoas estão usando muito, que se chama Saúde Única. E a gente trabalha... Vai começar a ter esse foco, a pesquisa vai ter esse foco muito grande, que é a saúde única. As zoonoses, é importantíssimo. O que eu te falei lá da identificação de leite, você não pode tomar lei de vaca, só pode tomar lei de búfala. Nós temos garantido em ser saúde. A gente faz um trabalho muito grande com qualidade de leite, que é uma coisa que eu não estou... que eu acabei me esquecendo, que é qualidade do leite. Presença de antibiótico em leite, a gente consegue identificar, por exemplo, tem metodologias hoje para identificar a presença de antibiótico nos leites, que antibiótico que é. A gente vai... Pretende começar a trabalhar com hormônios também, identificação de hormônios. No Brasil, quase ninguém usa hormônios do leite, mas a presença de hormônios é primordial. Mas voltando ao assunto lá dos porcos, que a gente acaba saindo, o trabalho com essa parte de transplante é um início para a gente, é um início. É um início para a medicina também, assim, não é o que é o início, que eles estão começando a fazer isso agora, não. é o início de uma esperança de isso realmente dar certo. E aí a gente vai resolver um problema muito grande de saúde pública, né? que é as filas de espera de transplante. E, por exemplo, do suíno, os jogos internos, praticamente todos. Você consegue. E hoje, pele é uma realidade, pele já é uma realidade, principalmente para queimaduras, utilização de pele de suíno até a pessoa recuperar a pele natural. Eles colocam... Isso aí é... Já é feito em uma escala maior. córneas. Você vai poder ter córneas também de suíno, já é uma possibilidade também. Então, é um trabalho muito interessante, sabe? Muito... A gente está, assim... Está vendo para onde vai, né? Não, e a gente está vendo, assim, que é uma coisa que vai ter um respaldo da sociedade muito grande. É um caminho novo a ser trilhado pela zootecnia. Bom, muito interessante, Nilson. Agradeço a atenção aqui com o nosso podcast, tirando todas essas dúvidas e contando aí. A gente pode perceber que é uma área que ainda tem muito a avançar, tem muito a trazer aqui de avanços para a nossa sociedade. Então, obrigada por participar aqui do podcast. E eu que agradeço. Muito obrigado para a gente estar podendo mostrar o nosso trabalho. Bom, então, esse foi o podcast da Lespe de hoje. A gente recebeu o Nilson Geraldo Ribeiro, que é diretor do Instituto de Zootecnia da Agência Paulista dos Agronegócios, aliás, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. A gente volta no próximo podcast. Tchau, Tchau, Tchau,